Nunca montei uma máquina destas, é a primeira vez. Quantas horas trabalhas por dia? Tomás, eu acordo e depois é até acabar. É mais ou menos isso. Diz que dá 3,86. Está bom. Dás aqui muitas peças. Isto aqui amarelinho é jambroba. E isto aqui branquinho é pisibiroba. Oh João Rafael, isto aqui não se aprende nada, amigos. Isto aqui, eu faço aqui umas cenas, faço de conta que sou reparador. E pá, o problema é que tem calhado bem. Por acaso, tem calhado bem o que eu tenho feito. É assim, também quando calha mal eu não mostro, não é? Crianças, não tentem isto em casa. Isto é, este trabalho, este serviço é efetuado por técnicos altamente. Especializados. Isto é chamado alinhamento a olhómetro. Mais um trabalho efetuado com sucesso. Esta era uma wall taper. Com lâmina taper. A pedido do cliente, o cliente queria colocar a lâmina balding nesta máquina. Que é uma lâmina que corta a 0.4 milímetros de altura. Satisfizemos o pedido do cliente. Fizemos aqui o travamento da alavanca. Colocamos a lâmina balding. E está neste momento com uma precisão de corte a nível de altura de 0.4 milímetros. Isto vai facilitar bastante o início dos cortes a nível de fades e degrades. Vai dar aquela raspagem inicial sem estar a usar um aparador com uma lâmina mais curta de 4 centímetros. Esta lâmina tem cerca de 5 centímetros. É maior um bocadinho, um centímetro. Logo consegue abranger mais área de cabelo a cortar e a preparar o terreno para a shaver. Que depois terá menos dificuldade porque o pelo como está mais curto é mais fácil depois passar a shaver. E não degrada tanto a lâmina da shaver. Trabalho concluído com sucesso. Esta foi a nossa ordem de reparação 332. E assim me despeço até à próxima reparação. E assim me despeço até à próxima.